Você que tá pensando em comprar o seu apartamento, a sua casa, o seu escritório, o seu flash, tá querendo investir naquilo que é seu, aliás, tá na hora de você sair do aluguel, né? Em pleno ano 2000 você continua pagando aluguel? Não dá, para, para tudo que você tá fazendo e presta atenção no que eu vou te mostrar. Lopes, oportunidades 2000, tá na hora de você aproveitar. Venha fazer um grande negócio aqui, que com certeza você vai encontrar o seu apartamento, como eu falei, a sua casa, o seu escritório, o seu flash, no bairro que você sempre sonhou morar. E com uma facilidade incrível, é só você pegar o jornal, o Estadão, todo sábado, domingo e quarta-feira, que você vai encontrar muita variedade. Dá uma olhadinha aqui, são alguns exemplos, tá? Mas com certeza você vai encontrar vários empreendimentos prontos ou em construção que você vai achar aquele que você sempre sonhou. E também na Folha de São Paulo, aos domingos, vou te mostrar aqui a folha. Olha a variedade também que você encontra, tá? Você vai abrir o jornal, vai encontrar o empreendimento que você sempre quis morar, vai lá fazer um grande negócio, os corretores estão aqui prontos esperando você. Venha negociar, você vai fazer um financiamento direto com a construtora, pode fazer um financiamento bancário também. Venha conversar, eles estão aqui prontos para te atender de domingo a domingo. Você vai realmente investindo aquilo que é seu. Como eu te falei, oportunidades Lopes 2000, uma empresa que está há 65 anos no mercado. Então tenha uma credibilidade, né? Você vai encontrar realmente aquilo que você sempre sonhou. Como eu te falei, eu vou repetir porque vale a pena. Pagar aluguel não dá mais, né? Casas, apartamentos, flats, escritórios, prontos ou em construção, se você quiser se programar. Então venha aqui falar com os corretores, negociar, tá? Que eles estão de domingo a domingo, das 9 às 21 horas. No telefone, 3067-0000, 3067-0000. Não se esqueça, todas essas oportunidades são alguns exemplos. Você vai encontrar no Estadão, sábados, domingos e quartas, na Folha aos Domingos ou através desse telefone. Eu tenho certeza que você vai fazer um grande negócio. Oportunidades Lopes 2000 para você aproveitar.